Olá, espero que se encontrem bem. O processo que a SIC moveu contra Cristina Ferreira, depois desta não cumprir contrato a que estava veiculada, está prestes a arrancar em tribunal. O website Flash revelou que a primeira sessão dos julgamentos está marcada para 7 de novembro, às 10 da manhã. Mas adianto a referir do website que até a esse dia as partes ainda podem chegar a um acordo que evitem o embate em tribunal. A SIC processou Cristina Ferreira e exige 20 milhões de euros por quebra unilateral de contrato. Quebra unilateral de contrato significa, em português corrente, que uma das partes não cumpriu o que lhe era devido na decorrência de um acordo efetuado antes. Cristina não cumpriu com a sua parte e repentinamente abandonou a SIC para voltar à TVI. Com essa jogada temerária, arrisca a ter que pagar 20 milhões à SIC e não só. Quando se mudou daquela forma, perdeu logo a admiração de milhares de telespectadores que nunca mais a quiseram ver. Isso explica em parte que, depois de regressar à TVI, nunca mais tenha liderado audiências. Sobre a inesperada saída para a TVI, Francisco Pinto Balsemão escreveu e cito. Foi uma saída inesperada e intempestiva. Fiquei surpreendido e chocado quando ela veio anunciar que voltava à TVI. E mais chocado e surpreendido fiquei quando soube que, antes de anunciar a saída, ela já andava a recrutar pessoas para as levar para aquelas de baixo. É um caso em que a fama e o prestígio lhe subiram à cabeça, a ponto de acreditar que poderia candidatar-se à presidência da República. Muito obrigada por assistir.